Bom dia, boa tarde, boa noite família, a DPN na área trazendo mais um vídeo pra vocês E continuando aí com as novas linhas da Honda 2020 Eu estou aqui pra mostrar pra vocês essa PCX E eu quero que vocês chute, isso mesmo, chuta nos comentários quanta cilindrada é essa moto Eu vou ler os comentários e quem acertar eu vou dar coraçãozinho Antes, não adianta esse vídeo, por favor Deixa nos comentários, chuta aí quanto que essa moto é cilindrada, certo? Após você ter comentado, deixa o seu like Isso mesmo, eu tô esperando Pronto, já fez tudo? Comentou? Vamos agora pras informações técnicas sobre ela Lembrando que no vídeo anterior eu falei um pouco sobre a moto Que é um pouquinho parecida com ela Que seria essa BIS 125 Então eu falei um pouquinho sobre ela Se você não viu, assista o vídeo anterior que você vai entender um pouquinho sobre ela Lembrando que nesses vídeos eu trago somente as informações técnicas Pra você que é um pouco curioso, saber sobre a potência E saber sobre quantas marchas tem Saber sobre o painel, saber sobre o consumo do combustível Saber se é Total Flex ou não Então os preços dessas motos estão todos na descrição E é isso e vamos lá Pra começar rapaziada, assim como em todo vídeo Eu vou trazer pra vocês aqui a informação sobre a estética dessa moto Então ela tem aí, tá disponível em 5 cores É isso mesmo? 5 cores Então ela tem aí o seu prata metálico Ela tá disponível também na sua cor branca ou perolizado Ela está disponível também no cinza metálico Está disponível no azul escuro perolizado E o cinza metálico, quase preto, né? Mais de dia essa moto fica muito bonita Dessas aqui, a que eu achei mais bonitinha foi essa Então se fosse pra me pegar, eu pegaria essa aqui Vamos lá Vou estar falando pra vocês aí, né? Mais uma informação técnica sobre essa moto Lembrando que, se eu não me engano Essa moto é acionada pra ligar somente com controle Isso é muito tecnológico e ajuda bastante Mas vamos falar agora pra você Que quero saber se você acertou nos comentários Então eu vou falar quanta cilindrada é essa moto, família Ela é 149.3 cilindradas Sim, é quase 150 cilindradas, família Dá pra acreditar uma moto dessa, 150 cilindradas Não se enganem pela aparência, ela é muito potente Ela carrega aí, né? O seu torque máximo aí Na verdade ela tem essa potência máxima de 13.2 Isso é muito 13.2 cavalos a 8.500 RPM Então ela é muito potente O seu torque máximo, né? Sua arrancada Ela custa uma CG1,38 kg a 5.000 RPM Então ela tem sua transmissão do tipo V-Mact também Um defeito que eu achei nela Ela poderia vir flex, mas ela é somente gasolina Lembrando que ela tem um tipo motor OHC monocilíndrico Quatro tempos, arrefecido a líquido Então essa não é arrefecida, é arrefecida ali Arrefecido a líquido Tanque de combustível, ela tem aí seus 8 litros Então tá subindo família Tá subindo, ela tem 8 litros de combustível Seu peso chega a ser 126 kg É um pouquinho mais pesada Mas compensa aí de acordo a sua potência E ao seu torque ali, né? Que é a potência de 13.2 cavalos a 8.500 RPM Sua suspensão dianteira, né? Ela tem um garfo telescópico Também E as informações que eu gosto de frisar bastante Frenagem Então ela tem um freio a disco dianteiro e traseiro Certo? E o seu pneu dianteiro, ele tem o tamanho 180 E o seu pneu traseiro, 120 por 70 Então é um pneu bem gordinho E vamos lá sobre as informações agora sobre o pranel E sobre as informações aqui sobre o seu LED e tudo Lembrando que ela tem um controle Smart Key, certo? É mais conveniência e tecnologia para o piloto Ligar a moto sem precisar tirar a chave do bolso Então ela é acionada a botão, se eu não me engano via Wi-Fi É tipo alguma coisa assim, ela tem um sinalzinho, né? Você aciona o botão, olha que legal E a moto liga Então essa informação aí é muito importante Ela tem o seu farol de LED, tá bem? Que é um design moderno sem abrir mão da melhor visibilidade Em situação de baixa luminosidade Então, é o que eu digo Essas motos assim, não se deixem enganar pela aparência São muito potentes Além de esteticamente, no escuro de longe Você pensa que é uma moto mil cilindradas, né? Olha isso Então, ela também tem o seu sistema ABS de frenagem Que eu vou explicar para vocês Para quem não assistiu os vídeos anteriores E não sabe ainda Esse sistema ABS está vindo de todas as motos Honda Praticamente todas Que como funciona esse sistema aí, ABS? Assim que você aciona o freio traseiro Uma porcentagem da força Distribui para o pneu dianteiro Para o pneu dianteiro Frisando aí a sua segurança E a sua frenagem o mais rápido possível Antes do impacto Certo? Então, é por segurança Vamos lá Falar sobre agora o painel digital Ela tem o seu painel, né? Moderno Que possibilita ao piloto A leitura fácil, rápida e eficiente Então, o que nós temos aqui? O que nós vemos aqui, né? Ela já tem logo de início ali Marcando 5,7 km Ela já rodou 5,7 km Ela marca o tanque de combustível também Se eu não me engano Ela não tem a contação de RPM Certo? Ela não vem Ela marca ali também Farol alto, farol baixo Neutra, setas Certo? E se eu esqueci de alguma coisa Deixa aí nos comentários Que você também me ajuda Nem tudo a gente sabe, né? Mas a gente deve ser eternos aprendizes Assim, a gente se torna pessoas mais sábias Então, esse foi o vídeo de hoje Mostrando aí Essa moto que Na minha opinião Eu achei muito bonita Ela é bem Bem compactazinha Pequenininha também E leve, né? Essa é a PCX 250 Lembrando que se você quer saber Os preços dela Atualizados Está nesse comentário Está na descrição desse vídeo Confira Certo? Deixa o seu like E indica esse vídeo Pra aquele amigo seu E pra aquela amiga sua Tamo junto, família Ativa o sininho Pra não perder o próximo vídeo Valeu E tei